Há muito tempo atrás Cumpriu-se a promessa de Deus Nasceu em Bilém o Redentor Para salvar os Seus Foi assim que começou O mundo que a história mudou Pois é da paz Jesus nasceu Renovam-se as esperanças Em Cristo o Filho de Deus Este dia é ser igual Devemos comemorar Hoje é festa É Natal Jogando as flores de Deus O que eu quero é o final Sem pensar Sem hesitar Desse dia é mudar Foi assim que começou A história que o mundo mudou Foi terra Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Em Cristo o Filho de Deus Este dia é Deus Este dia é ser igual Este dia é ser igual Devemos comemorar Hoje é festa Hoje é festa Hoje é festa É Natal É Natal É Natal Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu É Natal 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 Aleluia!